o pai passa lá ela só você mesmo vamos lá devolver essas coisas para ela o moço tá mais que eu sei que eu não sabia que você era sério aqui a chave do meu carro também ó vou pegar para você nossa que as nós tô mancada eu nem sabia que ela era sério então coitado ligado pelo carro ué ministro como que ela tá dirigindo e se ela é cega eu perdi o meu carro